Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou aqui com o Marcos Antônio, o Marcos que é inscrito do canal, membro do canal também e trabalha na cervejaria Ashby. Ele é aquele cara que eu falei para vocês que nós íamos entrevistar e falar para vocês sobre os cartões dele exclusivo do Bradesco. O Marcos não conseguia ter cartão de crédito devido a um problema no passado, mas agora ele conseguiu ser cliente exclusivo do Bradesco e ele vai contar tudo para nós, a história de como foi que ele conseguiu virar Bradesco exclusivo. Marcos, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Olá pessoal, uma boa tarde. Meu nome é Marcos e eu acompanho o Leandro diversas vezes no canal dele que eu me inscrevi no canal dele e eu vou explicar sobre o cartão. Já fui três Bradescos. Segura aí, o Marcos só está se apresentando primeiro. Marcos Antônio tem 25 anos, casado, mora onde? Eu moro na Zona Norte. Zona Norte, Pirituba? Pirituba, São Paulo, capital é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Marquinhos, vamos falar de Marquinhos aqui, né? Nosso amigo inscrito do canal, gente Boíssima pessoa, humilde para caramba e eu acho que muitos como vocês, como ele, como eu, estamos, já estamos na Nessa, já caímos nessa uma vez, não queremos entrar de novo. Foi para o SPC? Foi para o SPC. Teve problema com o Santander? Tive. Conta para a galera como que foi. Então, foi através de agir num pulso, né? Acabei usando o meu cartão de crédito. Um pouquinho mais alto que eu só ouvi você, tá? Acabei utilizando o meu cartão de crédito e conforme o pagamento, como eu estava com um limite alto na minha conta, comecei a utilizar meu cartão e nisso aí teve bastante atraso. E geralmente eu gosto de usar mais o Bradesco, eu estava usando conta salário normalmente. Aí, devido a isso, eu deixei o meu cartão de Santander de lado e ficou acumulando a dívida. Aí, depois de dois ou três meses minha conta foi para o SPC, aí depois eu fui para renegociar minha dívida. Só que antes de sair, para me virar um exclusivo do Bradesco, passei com várias dificuldades. Eu fui para várias agências, inclusive três Bradesco. O primeiro eu não consegui. O gerente falou o que para você na primeira agência? O gerente falou porque o nome estava renegativado, né? Não consegui. Você tinha renegociado a dívida? É, tinha renegociado a dívida. E aí o gerente olhou lá e falou que você estava com uma dívida no sistema Bacenho, no Serasa, sei lá. Não aprovou? Não aprovou. Tá, foi para o segundo? Foi para o segundo, aí como eu já tinha uma conta, uma conta salário antiga minha, através da minha empresa, até facilitou, mas ele falou que o meu nome tinha que sair do SPC. Aí como eu renegociar minha dívida, já paguei umas duas faturas do meu cartão, meu nome ficou intacto, só estava com esse problema no passado. Aí fui para o terceiro banco. O terceiro banco, falei com a gerente, super gente fina, até exclusivo aqui pertinho do West Plaza, onde que eu trabalho, né? Gente fina de verdade. Ela me deu uma atenção e ela falou que ia segurar o meu caso. E hoje nós estamos aí, hoje eu estou com o cartão exclusivo. Ó, o Marquinhos, vou mostrar para vocês aqui. Garçom, por gentileza, uma aguinha para nós aqui, que o nosso campeão aqui está suando, viu? Ele está morrendo de vergonha, de medo de gravar aqui comigo. Foi difícil, viu? A plateia que está aqui do lado assistindo, está rindo até a fala chega, né? Se vocês pudessem ver os bastidores, o pessoal está rindo. É dois copinhos, um para mim e um para o Marquinhos. Mas, Marquinhos, vamos lá. Aquele cartão vermelho, chegou primeiro o cartão Elo. Tem o cartão Elo dele aí? Vamos ver. O cartão dele, vamos ver se chegar o cartão Elo e a gente vai mostrar para vocês aqui. Primeiro chegou qual cartão? O Elo. Chegou o Elo primeiro. Gente, chegou então esse cartão aqui, o Elo. Esse foi o primeiro. Bonitinho, por sinal. Mudou o designer dele e tal. Então, foi esse, foi o primeiro cartão que o Marquinhos recebeu, tá? Então, veio esse primeiro. Depois, qual veio desses dois gold aqui, Marquinhos? Veio esse ou esse? Veio o mais escurinho primeiro. Olha esse que bonito, esse designer também. Bradesco, exclusivo e gold. Esse, crédito ou débito? Ele funciona nos dois. Os dois, débito e crédito. Olha que bonito. E depois veio esse. O gold. Só gold, só crédito. Olha que legal, esse já é antigo, tá? Ele vem escrito exclusivo? Veio. Exclusive também, gold. Só pra, eu trouxe o meu pra vocês verem aqui. É, pra vocês terem noção de como é a diferença desse cartão aqui, ó. Dos três, tá? Então, vocês vão pegar aqui, ó. O Elo. O meu, ó. O meu, o do Marquinhos. Ó. Dá pra vocês verem? O meu é o Prime. O preto, o do Marquinhos, é o Elo e o Gold. Tá? Na mesma versão. Elo, Visa e Visa Prime. Vejam que são diferentes, é mais fosco, mais discreto. Você pega o vermelho do Elo, olha que bonito que ele é. Mais fosco, tá vendo, ó. Ele é mais discreto que aqueles Elos escandalosos que tem por aí. Você pega o Visa Gold dele, esse aqui, é mais bonito até que esse outro Gold, ó. Dá pra vocês verem? Olha que bonito que é esse cartão. É o Gold, Gold, Visa, Visa, Débito e Crédito. Esse aqui, esse aqui é só crédito. Qual que você usa mais? Eu costumo usar mais o de crédito. Só crédito. O débito também, né? Compro muita coisa em débito ultimamente. Vocês estão ouvindo um barulhinho aí que a gente tá gravando ao vivo no shopping, aqui no West Plaza, onde o Marquinhos trabalha. Tá bom? Marquinhos, e aí você... Como que a gerente chegou em você e falou, eu quero você como exclusivo agora. O nome tava limpo. Tava limpo. Mas você tinha dívida com o Santander, não se esbassa sem, porque o banco, ele puxa lá. Mas olha que tinha dívida. Mesmo assim, o banco falou o que pra você? Então, ela falou que ia segurar meu caso. Aí ela perguntou quanto que eu ganhava na Folha, né? Eu falava que ganhava X, né? Que é o meu salário básico. Como eu sou garçom e tenho a minha caixinha, né? Que é os 10%. Eu não vou falar exato quanto o Marquinhos ganha, mas a casa do salário dele é de R$1.500 e não passa os R$3.000, concorda? Isso mesmo. Portanto, pra ser cliente exclusivo do Bradesco, a renda mínima é de R$4.000 a R$5.000. Isso mesmo. E o Marquinhos foi aprovado com uma renda inferior ao exigido por um exclusivo. Exatamente. E ela falou o que pra você? Ela veio até você? Você foi até ela? Como que foi? Não, eu fui até lá na agência. E aí ela falou o que? Eu fiquei curioso e queria virar cliente exclusivo, né? Aí ela falou, ó, eu vou ver o que eu posso estar fazendo pra você e daqui em dois dias eu vou entrar em contato com você. E exatamente no dia que eu levei meus dados bonitinho, a minha carta da empresa, ela falou, ó, você vai ser exclusivo. E realmente ela colocou como minha renda no mínimo X, né? Um pouco mais do que o meu pagamento. Mas, porém, tem minha caixinha, dependendo das minhas vendas, o que eu posso fazer pra mim estar ganhando mais, depende muito do movimento da loja. E conforme a loja vai vendendo, eu vou ganhando mais também. Por isso que ela já sentiu essa confiança em mim, que eu expliquei do começo ao fim como funciona o meu pagamento. Então vocês observam que o Marquinhos, você ficou devendo no Santander há quanto tempo? Fiquei devendo ele três meses. Três meses, Santander? Três meses. O nome dele foi Piscis Bacen, ele mostrou pra mim que estava lá registrado como dívida atrasada, não prescrita, não dívida caduca, não caducou. Ele renegociou o Santander, porém o Bradesco teve acesso ao mapa do relatório do Banco Central. Mesmo ele ter renegociado a dívida e ter a dívida com o nome do SPC, ele foi lá, fez um acordo, pagou e a gerente confiou nele. E a gerente mais ainda, confiou tanto nele que ela deu um upgrade na renda dele pra ele virar exclusivo. E o atendimento exclusivo hoje, baseado no que você tinha no Santander, é diferente? Muito diferente. Exemplo? O pessoal, ele te dá mais oportunidade de você ter alguma coisa, que ela fala bastante de financiamento, fazer um consórcio. O gerente mesmo quer ver você progredindo até você virar um prime também, né? Ela já estava até com medo, se eu tiver uma movimentação boa, conforme o meu mês, eu posso virar um prime, ou até um, esquecer aquele cartão platinum, né? Posso até virar um platinum também, dependendo da minha movimentação por mês, da minha conta, né? É que no exclusivo, o gerente gosta de dar cartão gold pros clientes, vocês viram aqui. Aí quando muda pro segmento platinum, já é um segmento mais elitizado do banco do Bradesco exclusivo, tá? O atendimento é exclusivo mesmo? É exclusivo. Onde que é que você tem de ideia? É no meio do povão ou... Então, lá em cima. No primeiro andar, já tem a sala dos gerentes, né? Aí você aguarda e a gerente vai te chamar, você conversa o que você quiser com ela. Tem cafezinha, aguinha, como que é? Tem cafezinha, tem aguinha. Tem também. O tratamento é do cliente. É. O tratamento é bem diferente. Você sente prestigiado com o exclusivo? Ah, com certeza, né? Tipo, que você já tem uma capacidade de sentir uma pessoa mais lá em cima, né? Aí, nisso aí que você foca. Você quer ter algum objetivo, só pode contar com eles. E tem anuidade esses cartões, Marquinho? Então, anuidade tem. Mas é anuidade por mês que, eu vou falar pra você, que compensa, né? Porque o seguro também, através do aplicativo mesmo, já é um grande adianto, né? E os limites? Agora a galera quer saber dos limites. Foi bom mesmo. Você vai me falar se esse limite agora é o inicial, ou teve mudança, ou desde quando foi esse? Por exemplo, são dois cartões que você tem, então? Dois cartões. Esses dois visa. É. Tá, nesse aqui, qual foi o limite que ela implantou pra você? Foi de R$4.800. R$4.800. Inicial. Inicial. Ela pode aumentar? Conforme a minha movimentação e conforme eu pagando certinho. E esse ela colocou quanto? Como eles são dois e um, é o mesmo crédito nesse daí também. É unificado? É unificado. Ah, então tá. Então ele tem dois cartões, porém, ele pode usar o débito e o crédito, ou só o crédito, mas o limite é um só pros dois. É, um limite só pros dois. Cheque especial, teve? Então, entre esse R$4.800, pra saque, foi R$1.950. R$1.950, pra saque e cheque especial? É isso? É o mesmo valor. Tá, então R$1.950, pra saque e cheque especial e R$4.800, pra crédito. Pra crédito. Empréstimo? Empréstimo, no momento, ele já pode fazer a liberação, só que de acordo já tem os juros, né? Que o juros já é diferenciado da conta. Mas quanto de limite de empréstimo pode pegar, se você quiser pegar agora? R$20.000? Então, no momento, dá pra pegar R$20.000. 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 R$7.000? R$7.000, é. Tô vendo aqui nos bastidores aqui, que acompanhou o pessoal do Gradesco aqui, 7% de juros para o exclusivo. Alto, viu, Marquinhos? Juros absurdo. Se você pegar R$20.000, ele vai pra quase R$50.000. Então, eu tava vendo os R$15.000, no dia que ela falou que emprestaria, fazer o empréstimo, eu fui ver em 36 vezes, eu ia pagar R$52.000. Olha bem, se ele pegasse R$20.000 agora, eu nem sei nem quanto eu fiz. R$20.000, ele pagaria R$59.000. R$52.000, em 36 vezes. E R$20.000, R$59.000, tranquilamente, com juros de 7%. Se ele pegasse R$15.000, um tempo atrás, que ela liberou pra ele, iria pra quanto? R$52.000. 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 Então, hoje, ele pagaria, se ele fizesse um empréstimo de R$20.000, hoje, com juros de 7.2, ele pagaria em 36 vezes, R$60.000 e pouquinho. É três vezes o valor que ele pegou. Ele pegaria R$20.000, mais R$20.000, mais R$20.000, mais R$20.000. Ele pagaria R$60.000 e pouquinho de juros, absurdo, por ser um mês exclusivo. Então, não caia nessa, não caia nessa. Os juros bons pra você, o exclusivo, 4,5% tá na casa que as empresas passam. Então, 4,5%, 5%, ok. Acima de 5%, cai fora juros absurdamente, não vai nessa. O que mais que nós temos de benefício pro Prime aí, pra você, que você queria falar pro pessoal do canal? Então, nesse caso, como eu tô como exclusivo ainda, se a minha movimentação tiver o limite apropriado, durante um mês, que nem agora, eu sou exclusivo, eu tô indo pro terceiro mês, exclusivo. Se tiver mais uma movimentaçãozinha a mais na minha conta, dependendo do que eu tenho os meus tempos à parte, posso fazer um serviço por fora, fazer um extra, né? Sim. Dependendo da minha movimentação, daqui a um mês eu posso estar virando Prime. Aí meus benefícios vão ser maiores do que o exclusivo, né? Tem essa vantagem também. Eu sou Prime, hein? Então, é. Prime é bom. É bom. E o objetivo é eu quero ser um Prime também. Além dos cartões, eu acho super maravilhosos, né? É. E os limites bons também, né? O limite é o principal. Vocês viram que gracinha que é o Marquinho, né? Gente boíssima. Menino humilde, simples. Também não liga não, hein? É, gente finíssima. Ele brinca pra caramba, gosta de montar piada. Aqui no serviço, o pessoal me conta aqui que ele é uma maravilha. É um bom profissional, viu? Que legal, Marquinho. Gostei de bater um papo com você aqui. Eu acho que o pessoal do canal gostou também. Te acompanha todo dia. Legal. E eu sei que acompanha mesmo, que eu venho tomar um choppinho aqui. Ele sempre me mostra e tá me assistindo. Esse tempo atrás, eu tava aqui tomando um choppinho com ele aqui na loja deles aqui. E aí tinha um rapaz lá fora, no Boulevard, na pracinha. Me viu aqui e falou, ô, o senhor não é o Leandro do canal Alta Renda? Eu quero tirar uma foto com você. Eu morrendo de vergonha, né? Que ele cara veio do meu lado tirar uma foto. Mas é isso aí. Tava lendo. Marquinho, que show, né? Parabéns de ter conseguido virar exclusivo. É um prazer meu aqui. E muito obrigado a você por estar participando do seu canal. Não, show de bola. E aí a galera que tava com dúvida, agora tem aí o Marquinho como referência. Que se ele conseguiu, mesmo com restrição interna nas instituições financeiras, no Banco Central, o Marquinho foi lá e deu a volta por cima e conseguiu virar cliente exclusivo do Bradesco. Olha o perdido do cartão aqui, ó. Tá certo? Gente, então, pra finalizar, Marquinho, quer assistir o pessoal do canal? Com certeza. Um abração, pessoal. E vocês que saem o Leandro aí, então, de parabéns. Vocês vão aprender muita coisa daqui pra frente. E vocês já estão aprendendo, viu? Abração. Beleza, pessoal. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Vamos para os abraços, então. Olha quem apareceu aqui também na cervejaria Aspa. Vou mandar um abraço pra galera. Pessoal, um abraço pra vocês aí de Pernambuco, a galera aí de Manaus, o pessoal de Porto Seguro, o pessoal aí de Miami. Miami, tô chegando aí, hein? Em agosto eu estarei aí com vocês em Miami, abrindo conta nos bancos aí da Flórida. E eu vou estar com vocês mostrando tudo aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho